Agora vamos contar o que acontecerá no novo episódio da série Essa Vida é Minha. Não ouvides, querido, me gusta no extra o vídeo. Com a prisão de Mememir, tanto a mansão quanto os moradores de Jelincic foram virados de cabeça para baixo. Acreditando na inocência de Mememir, Ates está determinado a revelar os truques de Sali para salvá-lo. Mas Sali faz Ates pagar um alto preço por subestimá-lo. O fogo não existe mais. O mundo para Parabahar, que fica arrasado com a notícia de que o perdeu. Efsun, por outro lado, está fazendo outros planos para se livrar de Sali. Ele acredita que pode controlá-lo com dinheiro. No entanto, Ulya, que assumiu o controle da empresa na ausência de Mememir, fica sabendo do dinheiro que Efsun roubou. Enquanto Efsun, Nur e Musela tentam se livrar dos problemas de Sali, Ulya também está determinada a tornar o mundo difícil para Efsun. Onde aprendemos a associar amor a cada crime e a cada erro. Nossas mãos e braços estão amarrados por uma cadeia de frases que começam com eu amo porque, é por isso que estou apaixonado, você é meu, mas... Não faça isso. Assuma seus erros. Peça desculpas e sinta-se envergonhado. Faça as pazes e peça perdão. Claro, se possível. Levarei a notícia a Sali e Musela. Seu amor e seu amante são os culpados. É impossível exonerar Musela, que o utilizou como ferramenta. Esta parte do crime organizado chamada amor está quebrada. Graças a Deus, Sali disse o motivo é o dinheiro e tirou amor dessa situação. A conclusão tirada aqui é, não disfarce seus crimes como amor. Antes de segurar a mão do seu ente querido, remova completamente a sujeira do dinheiro. Na minha opinião, aquela foto que Sali carregou no coração durante anos não tem valor. Por que ele já vinculou a questão principal ao dinheiro? Quando Musela jogou o dinheiro na cara de Sali, ele pareceu dizer, nunca te conheci, descobri que seu amor era uma mentira. Em algum momento, gostaria de saber exatamente por que Musela não quis Sali no passado. Sabíamos que os freios de Hatties iriam estourar e ele voaria para o mar. Não existe alguma cena que vá um passo além do trailer? Não ficamos surpresos, nem esperançosos, nem levados pelo vento do romance. Assistimos no episódio tudo o que assistimos no trailer. Adorei as cenas em que o carro voa para o mar e a busca é feita depois. Foi escolhido um dia muito bonito pela intensidade e fúria do mar. Mas num mar tão agitado, como você encontrou aquela carteira, e eu até mencionei isso, aquele anel. A rebelião de Bahar e o apoio de Fsun a Bahar naqueles primeiros minutos foram bastante impressionantes. Esta semana conhecemos Sali, que veio do passado de Musela, ou melhor, foi pessoalmente chamado para o serviço. Esse homem, que é credor de amor, acabou sendo ainda mais credor de dinheiro. A maioria de nós adivinhou que Musela carregava o corpo. Deixe estar. O público gosta de adivinhar. Nem sempre vamos nos surpreender com as reviravoltas, certo? Infelizmente, Musela, que aproveitou as fraquezas anteriores de Sali, não conseguiu calcular bem as suas jogadas. Foi a primeira vez que vimos uma Musela ansiosa e infeliz com a cabeça entre as mãos. Agora não há vestígios da pessoa que ele era nos primeiros dias de seu envolvimento na história. Esse estado de propensão ao crime e de transformação pelo amor fraternal me pareceu mais real zeneberonado nesta gangue do crime organizado. A localização é muito boa. Eu digo que o personagem parte daqui e segue em frente. E aqui está, Erdal Sindoruko. Ele foi bem-vindo e trouxe alegria. Devo dizer que adorei sua introdução rápida e eficaz à história. Também fiquei muito impressionado com sua atuação. Ele tem muito sucesso ao interpretar Sali Sarkaia. O autocontrole, o destemor de Sali e o que ele arriscava por dinheiro me assustaram muito. Esse medo vem do fato do personagem ser bem escrito e interpretado. O transporte do corpo de Jilin Sik é um ponto de ruptura na história. O fluxo e o curso serão na outra direção a partir de agora. Embora a família Demirci tenha sido inocentada pela polícia por enquanto, os seus receios aumentaram. Os acionistas do dinheiro que não poderiam ter aumentado em número. Acho que Sali tem outra história de vingança além de conseguir dinheiro de Memem Emir. Não estou satisfeito com o facto de Memem Emir ter sido acusado injustamente. Por que os crimes reais pelos quais a família deve ser responsabilizada são diferentes? É como pagar o preço pelo que foi feito à família de Atis. É muito triste que a família Tata alivia a consciência com Esma enquanto tem uma conta para dar a Atis. Uma família que matou seus pais diante dos olhos da criança, Tates, agora está cuidando de Esma. E Atis está mediando isso. Esta parte da história é preocupante para mim. Simplesmente não me cai bem. Atis deixou os ataios para Deus, mas não estou muito feliz com esta situação desesperadora. Além disso, como advogado guerreiro da justiça, ele se contradiz. Os ataios são uma família onde uma distância segura deve ser mantida. Atis deveria agir assim também. Devo dizer que a Esma, que veio para a mansão acompanhada de uma pedagoga, vai precisar de uma pedagoga permanente nesta casa. Não o novo membro da casa, mas o novo acionista da Ataias. A felicidade pode não ser permanente para a Esma. Na verdade, uma voz dentro de mim me diz que o curso dos acontecimentos mudará quando Fuli engravidar. As preocupações e ciúmes de Efsun em relação à Esma são verdadeiros em termos da sombra e da emoção lançadas sobre os seus planos. Aqui não estou tentando dizer se concordo ou não com Efsun, mas sim dizer que ela agiu de acordo com seu caráter. Efsun, que viveu toda a vida com um meio-irmão, enfrenta o mesmo destino novamente. Alguém quer consolar Efsun dizendo, não se preocupe muito com isso, porque você não é uma tata de qualquer maneira, então Esma não é sua irmã. A pressão arterial dispara, os nervos enlouquecem. Nuran gritou e ficou com tanta raiva que não conseguiu manter a pílula sublingual na boca. No início, sua preocupação era Efsun, mas então Sali apareceu e deixou Nuran com novos medos. Não se cansa de dizer que a atuação de Ezim ser em Bozolu é muito boa. Cantaremos enquanto ele toca. Nuran, Ilhas e Efsun ficam ao lado do túmulo vazio de Yusufa'á. Enquanto assistem impotentes ao final, eles percebem que estão prestes a ser pegos por Bahariates, que estão a poucos passos de distância. Quem levou o corpo e o que eles fizeram é um mistério completo. Esmael, que não tem dúvidas de que encontrará Yusufa'á, também entra em ação. Jelinsic Hill é mais uma vez abalada pelas sirenes da polícia. Ao mesmo tempo, Ates e Bahar lutam para ajudar Esma. À medida que as opções se esgotam, o seu desespero torna-se a esperança de outra pessoa. Apesar de tudo o que aconteceu, Efsun não consegue se distanciar de Esmael. Nuran testemunhará esta situação que em mais últimas pontes entre eles. Nosso vídeo informativo Essa Vida é Minha termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto. Não se esqueça de se inscrever no canal.